Vem, ouve essa canção que o meu coração fez pra te dizer Sei que cada vez mais teu amor me traz sonho e paixão Diz que não tá certo não, essa separação não tem nada a ver Faz meu sonho real, romance ideal, não sei te perder Falta só você se decidir, mas tem que ser agora Se não há amor eu paro aqui e acaba nossa história Sim, ninguém precisa mais chorar e é cada um no seu lugar Vem, ouve essa canção que o meu coração fez pra te dizer Sei que cada vez mais teu amor me traz sonho e paixão Diz que não tá certo não, essa separação não tem nada a ver Faz meu sonho real, romance ideal, não sei te perder Falta só você se decidir, mas tem que ser agora Se não há amor eu paro aqui e acaba nossa história Falta só você se decidir, mas tem que ser agora Se não há amor eu paro aqui e acaba nossa história Sim, ninguém precisa mais chorar e é cada um no seu lugar E é cada um no seu lugar Faltou fidelidade, eu demorei, mas despertei E já passou da conta toda vez que eu tentei Priorizar o nosso sentimento Mas na realidade você nunca se importou Peguei histórias comprometedoras no seu celular E achei porque não teve tempo nem maldade pra pagar Agora não adianta você ver se declarar Dizendo que me ama, não quer mais se separar A parte colorida do seu dia O beijo que te deixa sem ar O cara que você se casaria E agora não tem como perdoar Consegue ser feliz e amar sozinho Vou dar meu jeito e seguir o meu caminho Contar histórias pra me desestruturar Na lei da vida se errou Na lei da vida se errou Tem que pagar A parte colorida do seu dia O beijo que te deixa sem ar O cara que você se casaria E agora não tem como perdoar Consegue ser feliz e amar sozinho Vou dar meu jeito e seguir o meu caminho Contar histórias pra me desestruturar Na lei da vida se errou Tem que pagar Faltou fidelidade, eu demorei, mas despertei E já passou da conta toda vez que eu tentei Priorizar o nosso sentimento Mas na realidade você nunca se importou Peguei histórias comprometedoras do seu celular E achei porque não teve tempo nem vontade pra pagar Agora não adianta você ver se declarar Dizendo que me ama e não quer mais se separar A parte colorida do seu dia O beijo que te deixa sem ar O cara que você se casaria E agora não tem como perdoar Ninguém consegue ser feliz e amar sozinho Vou dar meu jeito e seguir o meu caminho Contar histórias pra me desestruturar Na lei da vida se errou Tem que pagar Tem que pagar A parte colorida do seu dia O beijo que te deixa sem ar O cara que você se casaria E agora não tem como perdoar Ninguém consegue ser feliz e amar sozinho Vou dar meu jeito e seguir o meu caminho Contar histórias pra me desestruturar Na lei da vida se errou Tem que pagar Amor de Maria Amor de Maria E agora não tem como perdoar Faz tempo que a gente não se vê, depois que o nosso lance terminou Caí no mundo, tentei de tudo, mas nada adiantou Você manda e desmanda no meu coração, e mesmo que eu não queira só pensar em você Eu resolvi perder o medo, e te ligar só pra saber Será que você é feliz? Será que ainda pensa em mim? Será que você já se apaixonou? Ou tem um namorado ou coisa assim? Eu tô disposto a melhorar, ser menos eu e mais você Voltar a estar caseira e conversar, pra nunca mais a gente se perder Me perdoa, só mais essa vez Esse amor me prende, faz até a morte Esse amor maltrata Esse amor me mata, mata, mata Você manda e desmanda no meu coração, e mesmo que eu não queira só pensar em você Eu resolvi perder o medo, e te ligar só pra saber Será que você é feliz? Será que ainda pensa em mim? Será que você já se apaixonou? Ou tem um namorado ou coisa assim? Eu tô disposto a melhorar, ser menos eu e mais você Voltar a estar caseira e conversar, pra nunca mais a gente se perder Me perdoa, só mais essa vez Esse amor me prende, faz até morrer Esse amor maltrata Esse amor me mata, mata, mata E não sai de mim Não sai de mim Esse amor me prende, faz até morrer Esse amor me prende, faz até morrer Esse amor maltrata Esse amor me mata, mata, mata E não sai de mim E não sai de mim E não sai de mim Ela às vezes mete um clássico Ela às vezes vai no base Toda roupa que ela bota A galera anota Peguinca a porta Pelo decote Fica feito cobra na jato Pronta pra dar bote Calçadinhos, vestidinhos, shortinhos, topinho Ela só não abre mão do salto alto Mini saia, tombara que caia na gandaia Ela só não abre mão do salto alto Fica pra nós o salto alto Deixa a mulher sensual, mais elegante De roupa ou sem roupa, o salto alto é o feitiche dos amantes Ela samba nos tamacos E mexe até embaixo nos tamacos Joga o bumbu pro alto nos tamacos Ela é de dar no couro dos tamacos Ela samba nos tamacos Deixa até embaixo nos tamacos Joga o bumbu pro alto nos tamacos Ela é de dar no couro dos tamacos Ela samba nos tamacos E mexe até embaixo nos tamancos Joga o bubu pro outro nos tamancos Ela é de dar no couro, no couro, no couro Ela chama nos tamancos Mexe até embaixo nos tamancos Joga o bubu pro outro nos tamancos Ela é de dar no couro, nos tamancos Ela às vezes mexe um clássico Ela às vezes vai no básico Toda roupa que ela apota a galera anota Negra em capota, pelo decote Fica feito cobra na jadeira Pronta pra dar bote Calça jeans, vestidinho, shortinho, topinho Ela só não abre mão do salto alto Mini saia, tomara que caia na gandaia Ela só não abre mão do salto alto Que é pra nós o salto alto Deixa a mulher sensual, mais elegante De roupa ou sem roupa o salto alto É o fetiche dos amantes Ela samba nos tamancos E mexe até embaixo nos tamancos Joga o bubu pro outro nos tamancos Ela é de dar no couro, nos tamancos Ela samba nos tamancos E mexe até embaixo nos tamancos Joga o bubu pro outro nos tamancos Ela é de dar no couro, nos tamancos Ela samba nos tamancos E mexe até embaixo nos tamancos Joga o bubu pro outro nos tamancos Ela é de dar no coro, no coro, no coro, no coro Samba nos tamacos, samba nos tamacos Fecha até embaixo nos tamacos E joga o bubu pro alto nos tamacos Ela é de dar no coro nos tamacos Ela é linda De calçadinho, de vestidinho, de shortinho, de topinho Ela fica maravilhosa E de salto alto Cê é louco Só por causa de um perfume Que encontrou dentro do carro Quis cobrar de mim Teve crise de ciúme E agindo por impulso Escolheu o fim Eu fui pego de surpresa Sem direito de defesa Nem me deu Nem um minuto pra explicar Disse que era gota d'água E pediu pra nunca mais te procurar Mesmo muito magoado Eu deixei você em casa e não quis insistir Mas saiu me provocando Mas saiu me provocando Combinando com as amigas pra se divertir Uma infantilidade Uma infantilidade Ficar aí lembrando Ficar aí lembrando o quanto eu amei você E na madrugada Depois da balada Vai ver se tudo foi estupidez Que o perfume era seu Um presente Pra comemorar mais de um ano Que a gente se viu Pela primeira vez Mesmo muito magoado Eu deixei você em casa e não quis insistir Mas saiu me provocando Combinando com as amigas pra se divertir Uma infantilidade Sem qualquer necessidade Sei que foi Só um pretexto esse rancor Só porque não tem coragem De dizer que não quer mais o meu amor Uma desculpa perfeita Vai fundo, aproveita Sei que a sua consciência vai doer Quando vê os casais se beijando Vai ficar aí lembrando o quanto eu amei você E na madrugada Depois da balada Vai ver que tudo foi estupidez Que o perfume era seu Um presente Pra comemorar mais um ano Que a gente se viu Pela primeira vez E na madrugada E na madrugada E na madrugada Pra comemorar mais um ano Que a gente se viu Pela primeira vez Pra comemorar mais um ano Que a gente se viu Pela primeira vez Você pode ficar com outro alguém Pode até se entregar e mais além Pode até se iludir com outro amor Mas duvido e esquecer o que ficou Você pode driblar a solidão E tentar enganar teu coração Você vai descobrir com o tempo Que tudo isso é ilusão Que ninguém pode te amar Como eu te amei Outro alguém Não vai te dar o que eu te dei Meu corpo, minha alma E uma vida inteira Dedicada a ti Fazer feliz Se voltar Vai ver que em mim nada mudou E encontrar Um coração que aqui ficou Batendo cada vez mais fraco Esperando a sua volta E hoje a solidão bateu na porta E o meu coração quase parou É porque eu às vezes sinto a falta Da sua presença e teu calor Mesmo se existisse outra pessoa Não conseguiria te esquecer Porque eu largaria tudo Pra ficar com você Você pode ficar com outro alguém Pode até se entregar e mais além Pode até se iludir com outro amor Mas duvido e esquecer o que ficou Você pode driblar a solidão E tentar enganar teu coração Você vai descobrir com o tempo Que tudo isso é ilusão Que ninguém Pode te amar como eu te amei Outro alguém Não vai te dar o que eu te dei Meu corpo, minha alma E uma vida inteira Dedicado a ti Fazer feliz Se voltar Vai ver que em mim nada mudou E encontrar Um coração que aqui ficou Batendo cada vez mais fraco Esperando a sua volta E hoje a solidão bateu na porta E o meu coração quase parou É porque eu às vezes sinto a falta Da sua presença e teu calor Mesmo se existisse outra pessoa Não conseguiria te esquecer Não conseguiria te esquecer Porque eu largaria tudo Pra ficar com você Pra ficar com você Pra ficar com você Me cansei de conversa fiada Sofrimento é página virada Tô querendo encontrar um amor Tô querendo encontrar um amor Que me assume e cuide do meu coração Que me traga mais vida Vem mais emoção Tô querendo encontrar um amor Tô querendo encontrar um amor Me cansei de conversa fiada Sofrimento é página virada Tô querendo encontrar um amor Tô querendo encontrar um amor Que me assume e cuide do meu coração Que me traga mais vida Vem mais emoção Tô querendo encontrar um amor Tô querendo encontrar um amor Não quero mais solidão Não quero mais solidão Tá com nada Paz é bem-vinda a sua chegada Vou encontrar um amor Vou encontrar um novo amor Que aceite o meu calor Que me faça feliz E me aceite como eu sou Quero me apaixonar Meu coração tá cheio de amor Pra dar Vou encontrar um novo amor Que aceite o meu calor Que me faça feliz E me aceite como eu sou Quero me apaixonar Meu coração tá cheio de amor Pra dar Me cansei de conversa fiada Sofrimento é página virada Tô querendo encontrar um amor Tô querendo encontrar um amor Que me assume e cuide do meu coração Que me traga mais vida Vem mais emoção Tô querendo encontrar um amor Tô querendo encontrar um amor Não quero mais solidão Tá com nada Paz é bem-vinda a sua chegada Vou encontrar um novo amor Que aceite o meu calor Que me faça feliz E me aceite como eu sou Quero me apaixonar Meu coração tá cheio de amor Pra dar Vou encontrar um novo amor Que aceite o meu calor Que me faça feliz E me aceite como eu sou Quero me apaixonar Meu coração tá cheio de amor Pra dar Muita conversinha Sofrimento É página virada Foi me confidenciando Sua intimidade E todos os detalhes E assim o tempo foi passando Eu acabei vivendo Essa realidade Você sonhando o tempo inteiro Com o amor perfeito Cheio de alegria E eu acompanhando tudo Todo esse dilema Do seu dia a dia Eu tenho tanto pra te dar Eu tenho tanto pra te dar O céu é o limite do amor Não vou deixar ninguém te machucar O pior já passou Preste atenção Preste atenção Não vejo razão Pra quem fica mexendo nesse teu passado Preste atenção Muda a estação Não vai ficar falando do seu ex-namorado Preste atenção Não vai ficar falando do seu ex-namorado Não vai ficar falando do seu ex-namorado Você sonhando o tempo inteiro Você sonhando o tempo inteiro Com o amor perfeito Cheio de alegria E eu acompanhando tudo Todo esse dilema Do seu dia a dia Eu tenho tanto pra te dar O céu é o limite do amor Não vou deixar ninguém te machucar O pior já passou Preste atenção Não vejo razão Pra quem fica mexendo nesse teu passado Preste atenção Muda a estação Não vai ficar falando do seu ex-namorado Preste atenção Preste atenção Pra quem fica mexendo nesse teu passado Preste atenção Preste atenção Muda a estação Não vai ficar falando do seu ex-namorado Preste atenção Não vejo razão Pra quem fica mexendo nesse teu passado Preste atenção Muda a estação Não vai ficar falando do seu ex-namorado Preste atenção Não vejo razão Pra quem fica mexendo nesse teu passado Preste atenção Muda a estação Não vai ficar falando do seu ex-namorado Seu ex-namorado O calorão que cê tá fazendo Tá pedindo praia Alô galera Vem comigo Vamos pra grandaia Quarenta graus Já tá batendo Tô ficando aflito Só um tipo Só um tipo pra refrescar e pra ficar bonito E quem não tem praia prazoeira Pode ser banho de piscina, chuveirão ou cachoeira Azaração, pegação, novas amizades A estação da curtição É só felicidade O verão chegou É só entrar no clima Balança e cala dança Joga a mão pra cima Todo mundo vai cantar Todo mundo vai mexer Quero deixar dar curtindo a onda Do suerê O verão chegou É só entrar no clima Balança e cala dança Joga a mão pra cima Todo mundo vai cantar Todo mundo vai mexer Quero ver geral curtindo a onda Do suerê 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 O calorão que está fazendo tá pedindo praia Alô galera, vem comigo, vamos pra grandaia Quarenta graus já está batendo, estou ficando aflito Só um tipo vai refrescar e pra ficar bonito É, e quem não tem praia pra zumeira Pode ser banho de piscina, chuveiro ou cachoeira Azaração, brigação, novas amizades A estação da curtição, é só felicidade O verão chegou, é só entrar no clima, balançar na dança Todo mundo vai cantar, todo mundo vai mexer Quero ver geral curtindo a onda do zuerê 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 O verão chegou, é só entrar no clima, balançar na dança Todo mundo vai cantar, todo mundo vai mexer Quero ver geral curtindo a onda do zuerê Do zuerê O verão chegou, é só entrar no clima, balançar na dança Do zuerê 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 É isso aí, que calorão Tô amando, tô legal Apaixonado, alto astral Tô embalado, seguido em frente Nesse amor, esse amor Recarregou as minhas portas, me tinto mais erva Alimentou as energias do meu coração Quanta emoção Parece até evolução Que sensação Tô em outra direção Viajando nas asas da paz Quando a gente se ama é demais Nossa onda é tão gostosa de sentir Você chegou, me renovou, me iluminou Hoje eu me sinto assim Viajando nas asas da paz Quando a gente se ama é demais Nossa onda é tão gostosa de sentir Você chegou, me renovou, me iluminou Hoje eu me sinto assim Tô amando, tô legal Apaixonado, apaixonado Alto astral Tô embalado Seguido em frente Nesse amor Esse amor Recarregou as minhas portas, me sinto mais leve Alimentou as energias do meu coração Quanta emoção Parece até evolução Parece até evolução Que sensação Tô em outra direção Viajando nas asas da paz Quando a gente se ama é demais Nossa onda é tão gostosa de sentir Você chegou, me renovou, me iluminou Hoje eu me sinto assim Hoje eu me sinto assim Viajando nas asas da paz Quando a gente se ama é demais Nossa onda é tão gostosa de sentir Você chegou, me renovou, me iluminou Hoje eu me sinto assim Hoje eu me sinto assim Viajando nas asas da paz Quando a gente se ama é demais Nossa onda é tão gostosa de sentir Você chegou, me renovou, me iluminou Hoje eu me sinto assim 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 Hoje em dia entendo o que vivemos Muita tara, muita transe, pouco amor Lembro bem do nosso beijo, nosso cheiro Bom, mas acabou Quantas vezes me privei dos teus desejos E bati o pé no chão pra me apressar E eu que tinha medo Fazia do teu jeito Pra não me arriscar Não, não dá pra ser feliz em um só coração Amor natural não é a solução Pra quem ainda crer Que a maré dá pra receber Não, não só de cama vive uma relação Precisa faz carinho, amor, compreensão Se entregar sem medo de sofrer Ainda bem que a maré dá pra ser feliz em um só coração Foi tão difícil entender que não me ama Ainda bem que acabou Vi que era sexo, tesão, tesão, era só cama Ainda bem que acabou Agora posso viver o amor Ainda bem que acabou Ainda bem que acabou Quem ama cuida, se não cuida, só engana Ainda bem que acabou Do que te briguei, mas resisti Do que briguei, mas resisti Quando me chama, ainda bem que acabou Ainda bem que acabou Agora posso viver o amor Hoje em dia entendo o que vivemos Muita tara, muita trans e pouco amor Lembro bem do nosso beijo, nosso cheiro Bom, mas acabou Quantas vezes me perdi dos seus desejos E bati o pé no chão pra me apressar E eu que tinha medo, fazia do teu jeito Pra não me arriscar Não, não dá pra ser feliz em um só coração Amor unilateral não é a solução Pra quem ainda crê que a maré dá pra receber Não, não só de cama vive uma relação Precisa paz, carinho, amor, compreensão Se entregar sem medo de sofrer Ainda bem que acabou Foi tão difícil entender que não me ama Ainda bem que acabou Vi que era sexo, tesão, era só cama Ainda bem que acabou Agora posso viver o amor Ainda bem que acabou Ainda bem que acabou Acabou Quem ama cuida, se não cuida, só engana Ainda bem que acabou Acabou Não ter briguei, mas resisti quando me chama Ainda bem que acabou Agora posso viver o amor Não ter briguei, mas resisti quando me chama 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 Não ter briguei, mas resisti quando me chove Acho que, se não fosse uma coisa Não ter briguei, não ter briguei, não 느� Deixa vai, se assobra queima mais, queima mais, queima mais A roupa curta tira a paz, tira a paz, tira a paz Eu peço tudo e você faz, você faz, você faz A gente sempre encontra um jeito diferente de deixar o clima quente Calor, tão atribuadamente proibido, despertando a libido Amor, nosso desejo transparece os olhos e te dá medida pra perceber Que você sabe além do que eu adoro, eu te devoro como tem que ser Nosso amor é demais, é o bastante pra mim A gente beija, a gente ama intensamente, os nossos corpos se conhecem tim-tim por tim-tim Nosso amor é demais, é o bastante pra mim A gente beija, a gente ama intensamente, os nossos corpos se conhecem tim-tim por tim-tim Se pegar fogo deixa vai, deixa vai, deixa vai E se assobra queima mais, queima mais, queima mais A roupa curta tira a paz, tira a paz, tira a paz Eu peço tudo e você faz, tira a paz, tira a paz, tira a paz Eu peço tudo e você faz, você faz, você faz É, a gente se ama assim ó Tim-tim por tim-tim Marcamos depois que o show acabou Fiquei te esperando e você não chegou Já estava no ponto pra fazer amor Perdi o tesão quando o dia raiou Você me ligou pra dizer Me desculpa, é longe demais Que não vinha mais pra me ver Você vacilou e perdeu E agora quem não quer sou eu Será que foi medo por quê? Tá sabendo Tá sabendo Perdi o tesão quando o dia ganhou Você me ligou pra dizer Me desculpa, é longe demais Que não vinha mais pra me ver Você vacilou e perdeu E agora quem não quer sou eu Será que foi medo? Por quê? Tá sabendo que eu tô pegador Tá sabendo que mal eu não tô Tá sabendo que eu não me canso na hora do amor Pipocou, tá sabendo que eu sou pegador Tá sabendo que mal eu não tô Tá sabendo que eu não me canso na hora do amor Pipocou, pipocou, tá sabendo que eu sou pegador Tá sabendo que mal eu não tô Tá sabendo que eu não me canso na hora do Tá sabendo que eu sou pegador Tá sabendo, que mole eu não tô Tá sabendo, que eu não me canso na hora do amor Tá sabendo, que eu sou pegador Tá sabendo, que mole eu não tô Tá sabendo, que eu não me canso na hora do amor Me bocou Saiu fora, né, fê? O goi do apreensão Vou apertar o F, vou Não quero mais sofrer de amor Não quero mais chorar Por quem nunca me deu Valor Vamos apertar Vou apertar o F, vou Não quero mais sofrer de amor Não quero mais chorar Por quem nunca me deu Valor Chega desse papo que vai melhorar Que daqui pra frente vai ser diferente Toda hora erra pra justificar Perante a família tá feio pra gente Pior que eu não mereço esse desprestígio Quando eu erro é tentando acertar Vou fazer surpresa e sou surpreendido Quero a paz e você quer brigar Vou apertar o F, vou Não quero mais sofrer de amor Não quero mais chorar Por quem nunca me deu Valor E vamos apertar Vou apertar o F, vou Valor Eu vou Não quero mais sofrer de amor Não quero mais chorar Por quem nunca me deu Valor Chega desse papo que vai melhorar Que daqui pra frente vai ser diferente Toda hora erra pra justificar Perante a família tá feio pra gente Pior que eu não mereço esse desprestígio Eu não Quando eu erro é tentando acertar Acertar Vou fazer surpresa e sou surpreendido Quero a paz e você quer brigar Vou apertar o F, vou Chega de sofrer Não quero mais sofrer de amor Pra mim já deu Não quero mais chorar Por quem nunca me deu Valor E vamos apertar O apertado é Se for, eu vou Não quero mais sofrer de amor Não quero mais chorar Por quem nunca me deu Valor Corre atrás agora